Aí gente, mais uma vergonha Pra todo mundo ver nas redes sociais Vê lá Mais uma carreta virada Opa Isso é uma vergonha, viu? Uma rodovia federal Carreta virando direto Viu? Cadê o motorista, tá bem? Aí ó Isso é triste, viu? Uma rodovia federal dessa Deixa eu até sair do meio aqui Que o carro já vem ali E aí, piloto? Cadê o piloto, tá bem? Piloto, só tá Tá aqui no meio, tá No hospital, né? Tô fazendo um vídeo aqui, cara, ó Pra mostrar a realidade dessa estrada aqui Que tá feia, bicho Viu? Vou sair do meio aqui, galera Triste, viu? Uma rodovia federal dessa Ninguém toma providência Tchau Tchau Obrigado.